Aô! É Gabriel Farias! Isso é um amor pra toda a vida, hein? Eu mesmo tipo a nossa relação E não preciso de ninguém pra isso Já tô cansado de escutar besteira A inveja é foda e traiçoeira Eu tô tentando e acho que tô conseguindo Te mostrar que o nosso romance pode ser lindo Aposto que já percebeu que quando sua boca me beija A perna treme, o sorriso quase alcança as orelhas Você é minha e não vai ser de mais ninguém Juro pra você, meu bem Eu vou te cuidar todo dia Você é minha e não vai ser de mais ninguém Esse amor que a gente tem É amor pra toda a vida Eu tô tentando e acho que tô conseguindo Te mostrar que o nosso romance pode ser lindo A voz que já percebeu que quando sua boca me beija A perna treme, o sorriso quase alcança as orelhas Você é minha e não vai ser de mais ninguém Juro pra você, meu bem Você é minha e não vai ser de mais ninguém Juro pra você, meu bem Eu vou te cuidar todo dia Você é minha e não vai ser de mais ninguém Juro pra você, meu bem Você é minha e não vai ser de mais ninguém